E a ideia de que toda a soberania nacional é maligna, é uma ideia que já está sendo vendida para as pessoas, não como doutrina, mas como imagem, como símbolo. Outro dia se tinha um filme com Pierce Brosnan chamado The Detonator, que é o Detonator. É um sujeito que trabalha para a organização, a divisão anticrime das Nações Unidas. E existe uma quadrilha chefiada por um ex-general russo, que rouba uma certa quantidade de plutônio para fazer duas bombas atômicas, e que com a ajuda de uma outra quadrilha americana, está transportando essas bombas de Bremen para Stuttgart, onde ele pretende usar as duas bombas como arma dissuasória para fazer certas exigências, modificar a estrutura de poder no mundo. Então, quando ele está ali atravessando o território alemão, a polícia alemã tenta fazer o que pode, mas logo se comprova a tese subjacente de que problemas globais têm que ter soluções globais, e portanto precisa de uma autoridade global. Então, eles chamam essa divisão anticrime das Nações Unidas, divisão que não existe, na verdade, mas que eles inventam. E o delegado, o enviado dessa comissão, ele tem que enfrentar naturalmente a resistência da polícia alemã, porque a polícia alemã diz, isso aqui é um problema nosso, é um problema alemão, vocês não mandam nada aqui. Daí o sujeito vai lá e prova que ele manda. Então, nesse primeiro momento já fica demonstrado que problemas globais requerem soluções globais. Então, a polícia alemã aparece como o palhaço da história, que é incapaz de lidar com os problemas transnacionais numa escala nacional. Só que a disputa entre a soberania global e a soberania nacional não se limita só à esfera de quem vai administrar o problema. Não, ela também está subentendida na própria natureza do crime que está sendo praticado. Por quê? O crime junta duas quadrilhas de nacionalistas. junta um nacionalista russo, que não quer ver a Rússia submetida à nova ordem global, e um nacionalista americano, que fala com sotaque do meio oeste. Então, é um redneck, que é um nacionalista americano, que também não quer ver os Estados Unidos submetidos à nova ordem global. Então, milhares de pessoas assistem a esse filme, acham aquilo tudo muito natural, e não percebem que acabaram de ser enganadas. Por quê? Pergunto, existe alguma entidade transnacional que seja capaz de enfrentar o terrorismo melhor do que as nações têm enfrentado? Não, ao contrário. Quantas operações transnacionais de combate ao terrorismo tiveram bom efeito até hoje? O que existe é uma operação nacional americana, que às vezes outras nações subscrevem, só para não ficar para trás. Mas quem está agindo lá é uma nação ou outra. E, em segundo lugar, qual é a possibilidade de aliança entre nacionalistas americanos e nacionalistas russos contra o poder global? Você vai ver os nacionalistas russos, a coisa que eles mais odeiam no mundo é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, para eles, representa o movimento nacionalista. A primeira coisa que eles odeiam é americana. A segunda coisa que eles mais odeiam é a judeu, porque eles acham que isso aí, eles acham que o globalismo é a conspiração americano-judaica. Tá certo? E, aqui, o pessoal, né, nacionalista, a coisa que eles mais odeiam é o movimento comunista e todos aqueles que estiveram associados a ele. Qual é a posição deles com relação aos judeus? Eu digo, depende. Se você vê o judeu por um certo lado, você acha que os judeus são inventores do movimento comunista, então você odeia judeu. Por outro lado, quando você vê Israel sendo atacado por tudo quanto é esquerdista no mundo, então você acha que o judeu é a vítima do processo. Então, a posição que o direitista nacionalista americano pode tomar com relação aos judeus é dupla. Ou ele é amigo do judeu, ou ele é inimigo do judeu. Então, qual é a possibilidade da aliança entre essas duas forjadas? A possibilidade é nula. Mas, no plano simbólico, ela já está forjada. E isso é assim por quê? Porque a revolução, como eu disse, ela só pode existir no futuro. Ela nunca pode se realizar. Ela pode estar sempre em movimento, jamais realizar-se. Como ela não pode realizar-se, ela tem que fazer com que as pessoas comecem a viver, não no mundo onde elas estão agora, mas num mundo hipotético futuro. Então, neste mundo hipotético futuro, existem problemas globais que têm soluções globais. E existem grupos nacionalistas, já sei o que estão tentando destruir tudo. Quando, na realidade, você vai ver que o apoio para esses movimentos terroristas vem exatamente das fontes do poder global, as mesmíssimas fontes. E não é de hoje que vem. Então, assim como esse filme, eu poderia citar milhares e milhares e milhares de outros, onde tudo é apresentado da maneira mais inversa. Sempre. As pessoas dizem, mas é apenas ficção. Eu digo, olha, um momento. Os julgamentos que as pessoas fazem sobre a realidade, que o cidadão comum faz sobre a realidade, é baseado em extensa informação científica? Não, é claro que não. Ninguém tem tempo para se informar sobre todos os fatos. Então, o julgamento é tomado com base no que chamamos topoi, lugares comuns. E esses lugares comuns se impregnam em imagens. Então, as imagens é que decidem, é que são a fonte das decisões políticas populares. Por isso, é mais importante você produzir filmes, peças de teatro, programas de televisão, exposição de arte, mudar o imaginário do que você atacar diretamente este ou aquele ponto da opinião pública. Você só pode atacar uma opinião pública quando o imaginário popular já está trabalhado para isso. Senão, não vai. Vou lhe citar um outro exemplo. Tem um filme chamado Frances, com a Jessica Lange, que conta a história da atriz Frances Farmer. era a atriz mais bonita que já existiu no cinema americano. Vocês procuram, Frances Farmer. No Google, no Google Images, vocês vão ver. Tem um filme que ela fez com Tyron Power, em que ela faz a bandida, e a Jane Tierney, que era outra mulher maravilhosa, faz a mocinha. Mas, você fica consternado porque a Jane Tierney é uma mulher muito bonita, mas comparada com essa, ela sai perdendo, evidentemente. Então, você fala, poxa, mas por que a mocinha tinha que ser a segunda, né, na escala? Mas, Frances Farmer, ela foi pega dirigindo, cometendo uma infração qualquer de trânsito, e em vez de lhe dar uma multa, levaram-na para um hospital psiquiátrico, de onde ela nunca mais saiu. Foi submetida a todos os tratamentos mais brutais que você pode imaginar. Naquela época tinha um tratamento de você botar a pessoa na água gelada por seis horas, seguidas, e dizia que é para acalmar. Imagina como eu ficaria calmo se não botasse, né, com uma bacia de gelo, botei lá dentro, para ficar calmíssimo, né. Foi submetida a isso, a não sei quantos eletrochoques, uma série infindável de eletrochoques, e por fim foi lobotomizada. Quando você vê o filme, você tem a impressão que é, vamos dizer, o establishment capitalista malvado que está fazendo isso com a garota. Na verdade, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Tem um repórter chamado William Arnold, que descobriu tudo. Como muitas outras pessoas de Hollywood, nos anos 30, Frances Farmer era uma simpatizante comunista. E lá pelas tantas, quiseram cooptá-la para ela passar pela clandestinidade e fazer o papel de pombo-correio do Partido Comunista. E ela não quis. Como se fez com tanta gente, né. Ela não quis. Mas acontece que aí ela já estava sabendo coisa demais. Então, o que era preciso fazer com ela? Era preciso dar um jeito nela. E deram. No filme não se fala disso. Então, isso quer dizer que aí você vê o movimento revolucionário usando o seu próprio crime. Está certo? Como um meio de acusar os outros. Então, por exemplo, esse topos de que o establishment psiquiátrico, presta atenção, é um elemento fundamental da estrutura do poder e que sua função é repressiva e não curativa, é um topos que se espalhou por todo o mundo e que todo mundo aceita. Na verdade, isto reflete a condição que existia não nos países, nas democracias do Cidadão, mas não no Novo Soviético, onde o establishment psiquiátrico era realmente isto. E onde ser de oposição era uma doença mental. Quer dizer, o número de pessoas, de intelectuais, de alto gabarito, que foram presos em hospitais psiquiátricos declarados loucos, assim, milhares e milhares e milhares. Então, lá, não no Novo Soviético, isso era uma coisa oficial, fazia parte da estrutura do Estado. Está certo? Literalmente. Agora, analogicamente, você pode dizer que o establishment psiquiátrico no Ocidente tinha alguns aspectos disso e podia ser usado para isso também, embora na maior parte dos casos não fosse. então, a luta pela liberação dos doentes mentais para liberá-los da opressão do sistema psiquiátrico, ela progrediu e adquiriu força aonde? Na União Soviética? Não, no Ocidente. Então, onde o problema realmente existia, a opressão era demasiada para que se pudesse fazer a oposição. Então, criou-se a oposição aonde o problema só existia analogicamente, ou seja, como figura de linguagem. Ou seja, havia um sistema psiquiátrico, na maior parte dos casos, ele visava realmente a curar as pessoas com maior ou menor sucesso, está certo? Mas, em certos casos, podia ser usado como instrumento de opressão. Por exemplo, o maído que queria se livrar da esposa, então, arrumava, soltava uma propina para um psiquiatra, o psiquiatra assinava um atestado que ela estava louca e ele se livrava da mulher. No Brasil, houve um famoso caso em que uma senhora milionária começou a ser seduzida pelos comunistas e começou a colaborar com eles, o marido não gostou, arrumou um atestado, botou ela no hospital, da onde ela foi raptada por um grupo de comunistas, inclusive o poeta brasileiro Jamil Amansuradada. Foi um escândalo, isso foi o que aconteceu nos anos 60. Então, claro que havia esses casos também aqui, só que para isso você precisava um agente que corrompesse os médicos para fazer isso, prova de que isso não era o procedimento normal. Agora, não, não é um soviético, isso era o procedimento normal. Está certo? Então, isso quer dizer que o mesmo movimento revolucionário que não, não soviético encarcerava pessoas como loucas pelo simples fato de ser de oposição, criou um movimento de antipsiquiatria no ocidente para acusar o establishment psiquiátrico ocidental de fazer isso. E teve muita gente no meio conservador que aceitou isso. por exemplo, o grande psiquiatra doutor Thomas Chass, do qual eu tenho a honra de ser colega no site na ONG forces.org que é uma ONG que luta pelos direitos dos fumantes. Então, lá no conselho faz parte, eu, o doutor Thomas Chass e outros indivíduos. Então, tenho maior respeito pelo doutor Thomas Chass. mas, ele embarcou nesta coisa. Então, olhando o sistema psiquiátrico sob certo aspecto, ele parecia ser um instrumento do establishment, embora ele não fosse isso essencialmente e não fosse isso na maior parte dos casos. Mas, com um pouquinho de retórica, você faz com que um afeito pareça ser o todo. Agora, onde ele é realmente o todo, não houve oposição nenhuma. os exemplos podem se multiplicar ad infinitum. E foi justamente examinando estes exemplos que eu acabei notando que a inversão de sujeito e objeto é um dos elementos fundamentais da lógica revolucionária.